Oi, oi gente! Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Bom, amanhã eu tô indo viajar e aí eu pensei, bom, por que não gravar um vídeo arrumando a minha mala? Vai ser uma mala de inverno, só que pra uma cidade de praia, mas eu ainda vou passar por uma cidade que é um pouco mais friozinho, porque é de interior, então tem que fazer uma mala assim, um pouco diversificada, mas é uma mala bem inverno aqui pro Brasil, pra região sudeste, então se você mora por aqui e vai viajar, eu vou dar algumas dicas aqui de como você pode montar essa mala pra ela não parecer aquela mala de inverno europeu, mas ao mesmo tempo você conseguir se proteger do frio estando sempre estilosa e com bastante cor, que esse é o meu principal objetivo na montagem dessa mala. Então, gente, eu vou aqui pro Espírito Santo, né, eu moro no Rio de Janeiro, vou viajar pro Espírito Santo e lá eu quero ficar bastante tempo na praia, mas ao mesmo tempo eu quero levar uns looks mais pra... não necessariamente pra praia o dia todo, mas pra fazer uma caminhada ou pra ir num restaurante, coisas desse tipo, lá não tem muito o que fazer de passeios, mas eu quero levar uma mala bem... é versátil, acho que é essa palavra, é versátil. Então, eu já tô aqui de frente pra alguns casacos, porque eu vou ter que levar casaco, por incrível que pareça, a cidade que eu vou de interior é mais quente do que a cidade de praia, eu acho que porque na praia corre muito vento, né, então acaba que é mais friozinho, e nessa cidade de interior que eu vou, ela é rodeada por montanhas e apesar de ser frio, ela fica um pouco mais quente, principalmente durante o dia, do que a cidade de praia, tá? Então, na hora que vocês forem montar uma mala assim, a primeira dica é pesquisem a previsão do tempo no lugar que vocês vão. Bom, como eu deixei pra montar a mala meio que de véspera, eu consigo ver, né, no meu celular, a previsão certinha do tempo pro destino que eu vou. Então, eu consigo ver aqui, olha, que amanhã, por exemplo, que é o dia que eu vou chegar lá, né, vai tá fazendo por volta de 21, 22, 23 graus, por aí, nessa média, né, e vai ser um dia meio nublado, um pouquinho de sol, mas não deve tá aquele solão, então não deve ficar muito mais do que isso, sabe, 24 graus, o que eu considero frio, né, porque eu moro no Rio, tô acostumada com bastante calor, apesar de que esse ano tá bem frio aqui no Rio também. Mas, então, com essa ideia da temperatura, eu já consigo separar alguns looks aqui. E como eu coloquei na cabeça que eu quero uma mala bem colorida, né, não uma mala sobra de inverno, mas uma mala colorida pra alegrar um pouco os dias, afinal, eu vou tá de férias lá, eu vou descansar e relaxar, mas ao mesmo tempo fazer coisas legais, então eu quero uma mala animada, digamos assim. Então, por isso, eu pensei em estrear o meu blazer amarelo, que eu ainda não usei. Ele é um blazer amarelo bem forte, assim, quando eu comprei eu achei que era um pouco mais pro mostarda, mas não é um amarelo bem aberto, e eu acho que ele é perfeito pra essa ocasião, pra essa viagem. Eu só vou ter que dar uma passada nele, porque ele é de linho, então o linho é marrota, né, mas eu acho que eu vou usar bastante lá, porque eu consigo usar esse blazer dia e dia e à noite, e eu tô levando bastante roupa, assim, que combina, roupas claras, sabe, peças de roupas claras, coloridas, estampadas, e eu acho que vai ficar bem legal ele, então eu já tô separando ele aqui, como a primeira peça. Na verdade, eu já separei dentro da mala várias blusas, vários biquínis, maiôs, sapatos, tudo isso. O que ficou faltando agora é essa parte de casacos e também de shorts e calças, porque eu emagreci bastante ultimamente, então, pra falar a verdade, eu nem sei o que que vai ficar bom e o que que não vai ficar bom em mim, então eu vou ter que experimentar algumas calças, experimentar alguns shorts pra ver o que que fica bom pra eu levar, mas com certeza vai ter uma calça jeans e um short jeans, uma saia jeans, algo assim que dê com tudo, que é sempre essencial numa viagem, né, numa mala de viagem. E, então, de primeira parte de cima a gente tem esse blazer. Inclusive, uma das minhas ideias é usar esse blazer com esse lencinho que a minha mãe garimpou, que é um lenço de bolinhas e tem umas flores amarelo e azul marinho e branco, então eu acho que vai ficar legal esse mix, então tô levando pra usar junto. Lembrando, gente, que lenços são sempre ótimas opções pra você levar pra mala de inverno, principalmente na praia, porque tem tudo a ver, quando você leva um lenço colorido, fica bem estiloso e ao mesmo tempo protege e também não deixa aquela coisa pesada de inverno, né, acho que não precisa disso, eu vou pro Espírito Santo, eu não vou pro Rio Grande do Sul, então já tem aí uma combinação bem legal, que se eu botar uma calça jeans, já fechou uma blusinha branca por dentro, vai ficar ótimo. Então, a segunda peça que eu pensei em levar é essa daqui, que é uma jaqueta nesse tom de caramelo, e é uma jaqueta que também dá com tudo e ao mesmo tempo não é jeans, porque eu tenho muito costume de usar jaqueta jeans, inclusive em várias das minhas viagens eu levo jaqueta jeans, mas eu não tô afim de levar jeans nessa viagem, eu prefiro deixar o jeans pra parte de baixo, né, pra levar uma saia, um short, uma calça, e então levar a parte de cima, assim, mas pro caramelo, até porque eu acho que vai ficar lindo com as blusas que eu tenho, então vamos de jaqueta caramelo, essa daqui tem uma estampa aqui atrás, um detalhe de silk, se eu não me engano, e tá escrito vida orgânica, mas, enfim, ela também dá com tudo praticamente. E ela é boa também que dá pra usar à noite com uma roupa preta por dentro, então é uma coisa clara também, bem na proposta que eu imaginei pra essas férias. E, bom, pra parte da noite que eu pensei que pode ficar mais frio e pode ser que eu queira usar algo mais escuro, eu pensei em levar, então, esse aqui que é um blazer preto, né, de linho também, assim como o amarelo, um blazer de linho, e é bom que essas peças, elas são fininhas, né, não é aquele blazer muito estruturado, então fica mais propício pra usar na praia, e ao mesmo tempo ele é molinho e levinho pra levar na mala. Então fica aí as três peças principais de frio, né, de casacos que eu vou levar são essas. Fora isso, eu tô levando alguns tricôs também e blusas de manga comprida, que eu vou mostrar aí pra vocês nas combinações que eu andei fazendo nessa viagem. E não necessariamente eu vou usar, então, esses blazers todo dia, casacos, jaqueta, né, mas, assim, é sempre bom ter em mãos porque pode ser que um dia chova, ou pode ser que fique mais frio, né, o tempo esfria. Vou passar duas semanas lá, então, provavelmente vou pegar um tempo um pouco mais frio em alguns dias e mais quente em outros dias, então tem que ter um pouquinho de cada, tem que ser bem equilibrada essa mala. Ah, mais uma coisa que eu quero levar, que eu lembrei aqui, essa blusa aqui que eu comprei também, estampadinha, que tem tudo a ver com praia, né, com férias, mas ao mesmo tempo ela é fininha também, super boa pra levar em mala, e dá pra usar ela com uma blusinha por dentro e com uma jaquetinha por cima, então você consegue transformar ela numa coisa mais invernal também, o que eu acho ótimo. Então, como eu não usei muito, só usei uma vez essa blusa pra sair pra um jantar, eu vou usar também nessa viagem. Mas uma coisa daqui que eu não posso deixar de levar quando eu saio pra praia é uma camisa branca, porque a gente tá lá de biquíni e tal, qualquer coisa, bateu um ventinho, um friozinho, camisa branca em cima, não tem mistério. Então eu vou levar essa camisa branca também. É uma camisa branca super básica, normal, comprei lá na Austrália, numa marca bem basiquinha, você encontra em qualquer loja, inclusive eu vi uma muito bonita na Riachuelo, então fica aí a dica pra quem busca, assim, uma camisa branca. Bom, agora vamos então ver a parte de calça, saia, shorts, porque eu preciso experimentar algumas peças pra ver se vai caber, e depois eu mostro pra vocês melhor como que tá minha mala montada, né, e quais são os looks que eu combinei pra levar. Bom, aqui pro outro lado, então, eu tenho as calças aqui embaixo, e o shorts desse lado aqui, eu vou pegar alguns modelos pra experimentar. E a minha mala já tá aqui do lado, aqui embaixo, então eu só preciso jogar algumas peças nela e fechar a mala. E de short jeans eu tenho dois que são mais claros e dois que são mais escuros. Então eu posso levar um claro e um escuro, só tenho que experimentar, então, qual que vai caber direitinho, vai ficar menos pior, né, no corpo. E pra variar, eu acho que fica um pouco mais arrumadinho, uma saia jeans, até se eu quiser sair à noite, dá pra botar com topzinho, dá pra botar com blusa de manga comprida, dá pra fazer um... um... bastante look com essa saia jeans, então eu vou escolher uma das duas também pra levar. Outras peças que eu quero levar, porque eu sei que eu vou estar na praia, e pode ser que eu queira montar uns looks mais divertidinhos, assim, pra passear pela cidade e tal. Então eu vou levar esse short de bolinhas, ele é um short branco, de bolinhas verdes, porque eu tô levando blusa de manga comprida verde, blusa de manga curta verde, então eu acho que ele vai combinar bastante, e eu também usei pouquíssimo esse short. Então só tenho que experimentar, mas eu acho que dá pra levar e usar esse shortinho lá. Esse aqui é lindo também, é um xadrezinho branco e preto. Ele também é uma peça-chave, pode ser que eu leve ele. O que eu sempre gosto de levar pra praia também, mesmo no inverno, é a parte de baixo branca. Então eu tô pensando também em levar um short ou uma saia branca, eu tenho essas opções aqui. Vou ver também o que vai caber e vou levar. Além disso, eu também tenho esse short novo aqui, que ele é um azul com branco, e é bem estilo praia, né? E tem um amarelo também, mas esse amarelo eu acho que não vai combinar muito com as coisas que eu tô levando. Até porque... Não, talvez se combine. Eu vou ver se eu levo esse amarelo também, e o azul. E por último, pra fechar, eu tenho essa saia listrada de... preto e branco, na verdade azul marinho e branco. Tenho essa azul, royal, né? E tem uma aqui no meio, que é um verde, que também vai ficar legal com as blusas verdes que eu tô levando. Então, essas saias são ótimas, que elas não ocupam espaço, são aquelas saias bem justinhas. Eu tenho essas saias há uns 10 anos, mas assim, pensei em voltar a usá-las, até porque, como eu emagreci, eu acho que não tem muita opção de roupa de parte de baixo pra levar, e essas aqui com certeza vão caber direitinhas, porque elas são com elástico, e elas também... Bom, eu tenho elas há muito tempo, então, desde a época que eu era mais magra mesmo, então eu acho que elas vão ficar ótimas pra levar nessa viagem. Então, daqui é isso. Talvez eu leve um short branco também, de budim, só que branco. E agora vamos pras calças. Eu tô aqui usando uma calça jeans que eu já experimentei, que eu acho que vai ficar legal, então eu vou levar ela também. E agora, eu queria experimentar, então, essas duas calças brancas, porque branco no inverno, na praia, é sempre branco, né? Como eu falei pra vocês, eu quero levar um short, uma saia e uma calça, talvez, branco. E também tem essa opção beige, que beige é uma cor... Até combina também com a jaqueta, né? Então eu vou experimentar as calças beige. E daí eu tenho outras coloridas aqui, mas essas eu não vou nem levar, porque senão vai prender muito as peças de roupa, né? Então eu vou só experimentar jeans, branca e beige, em relação à calça. Calça preta, eu também nem vou levar. O que eu separei foi uma meia calça preta, até porque a meia calça tá super em alta agora, então eu separei minha meia calça preta. Se eu quiser usar a parte de baixo preta, eu vou botar a meia calça com um tênis, ou uma... Na verdade, só vai dar pra usar com tênis, porque eu tô levando um tênis preto de cano alto. Aí vai ficar legal. E calça jeans. Então eu vou experimentar rapidinho essas peças que eu separei. Volto aqui pra contar pra vocês o que ficou legal, o que eu vou levar, e mostrar pra vocês algumas das combinações, e também como que ficou minha mala já pronta pra ser fechada. Olha, gente, até que eu tô me surpreendendo, porque várias das calças que eu tô experimentando estão ficando legais. Assim, não tem muito o que preencher, mas elas estão vestindo bem. Essa daqui tem a questão da bainha, que eu nunca fiz bainha nessa calça, e aí acaba que tá um pouco estranho essa bainha comprida. Mas ela vestiu bem, olha. É da Animália, eu comprei numa promoção na Animália Off, né? Ela é linda. Olha que linda essa cor dela. Ela é um azul diferente, né? Meio azul céu, assim. E eu quase não usei ela. Aí eu não sei se eu coloco com a bainha pra fora. Bom, acho que eu vou ter que fazer bainha nessa calça. Outra calça aqui da Animália, no mesmo estilo, só que essa aqui cintura é um pouco mais baixa, né? Mas também tá sem fazer bainha. Não sei por que que eu não fiz bainha nessas calças, gente. Mas eu comprei ela junto com a outra e veste super bem. Né? Ela não é de stretch, mas veste bem. Aí agora eu não sei se eu levo uma dessas duas. O problema é essa bainha, porque eu quero usar com tênis, e não ficou legal, né? Essa aqui tá bem estranha. Ficou muito larga, caída também. E essa parte aqui, assim, sabe? Tá muito estranha. E ela é uma calça mais rasgadona e tal. Eu não sei se eu gosto muito dela. Eu já usei muito na época que eu tava mais gordinha. Agora eu não sei se eu gosto. Outra calça sem fazer bainha, mas essa daqui tá com uma dobrinha no final e eu gostei muito dela. Essa calça eu comprei naquela Hollister quando eu tava nos Estados Unidos muitos anos atrás. Ela é de cintura baixa, então tá super em alta agora, com esses rasgos. Eu gostei. Eu acho que eu vou levar essa, porque tá vestindo bem, certinho, e achei que valorizou. inclusive gostei muito dessa barra dobrada assim. Então essa vai pra mala. Essa outra calça aqui branca também é da Zara. Ela tá vestindo até ok, mas ela precisa ser usada com salto por causa da bainha também. E eu não vou levar salto nessa viagem, então não vou levar essa calça. apesar de que tô doida pra usar ela com outros looks, não ficou legal? Tem um bolsinho aqui, um ziperzinho. É bem antiga também, mas eu gostei. De calça beige eu vou levar essa daqui, porque ela é muito confortável pra viajar, ela é ótima. Só preciso passar ela também, porque tá bem amarrotadinha, mas ela faz esse estilo mais soltinho, mais larguinho mesmo. E eu já tenho até algumas blusas que eu tô imaginando usar com ela que vão ficar legal. Então eu vou levar essa aqui com certeza. E ela também é boa que não ocupa muito espaço da mala. Então eu separei aqui uma calça branca, uma calça beige e uma calça jeans. E mais essa daqui que é uma legging preta que eu decidi viajar com ela. Então eu vou com ela na viagem e eu posso usar ela também. Ela é super confortável. Então temos duas confortáveis e duas no estilo jeans que é mais ou menos confortável, né gente? Agora vamos para as saias. Olha que linda que fica essa saia assim. Bem justinha e ao mesmo tempo super confortável. Com bata ela fica ótima. Eu tô curtindo muito usar essas saias assim. Levar na viagem fica super pequena, quase não ocupa a mala e dá pra montar vários looks com saia assim. Você pode usar blusa estampada, pode usar blusa lisa, pode usar com várias coisas. Pode usar de dia, à noite. Então eu vou levar essa aqui e vou experimentar as outras. Mais uma saia nesse estilo. Essa aqui é estampadinha, mas também dá pra usar com outra estampa dependendo da estampa. Ela tem uns detalhes meio esverdeados e meio preto. Então também dá pra usar com verde, com preto e com outras cores que ficam mais criativas também. Então essa aqui é outra saia que eu vou botar na mala e qualquer coisa eu consigo usar com a meia calça também. Bem, a última das saias nesse estilo é essa daqui. Como eu falei pra vocês, ela é listrada de azul marinho com branco. Veste super bem, super confortável também, pequenininha na mala e dá com muita coisa porque essa daqui você pode usar com blusas coloridas que fica bem legal o efeito. Bom, então eu vou levar essas três sainhas e ainda vou levar uma toda preta desse mesmo estilo. E aqui eu tô com a saia jeans que eu separei pra levar também, super confortável. agora eu não sei se eu levo desse aqui que é mais clara ou da mais escura mas eu vou escolher uma das duas e botar na mala. Bom, esse aqui é um short novo e eu acho que eu dei uma engordadinha porque quando eu experimentei ele da primeira vez ele tinha ficado bem largo mas agora eu já vi que dá pra usar. Ele é super confortável e tem bem essa pegada de praia então eu acho que eu vou usar bastante lá. Vai direto pra mala. Apesar de ainda tá meio larguinho ele é super confortável. esse aqui é o outro short que eu decidi levar também e ele só tem que passar. Fica tipo uma sainha sabe? Bem confortável também bem divertido com certeza eu vou levar ele. Bom gente então eu acabei separando quatro shorts quatro calças e quatro saias. Quando eu vou no verão fazer essa viagem normalmente eu nem levo calça mas como a gente tá no inverno eu tô levando algumas opções de calça então acaba que a mala ficou um pouquinho maior mas qual que é a ideia? Depois que eu separei as peças que eu quero levar eu vou montando então os looks normalmente eu faço uma parte de baixo pra duas ou três partes de cima normalmente três partes de cima e aí eu fotografo isso tudo pra lembrar os looks que eu quero usar na viagem. Lembrando que essa quantidade de roupa é pra ficar de 15 a 20 dias então é bastante tempo né? Se eu fosse ficar cinco dias obviamente eu não ia levar essa quantidade toda talvez ele levasse dois shorts duas saias duas calças a metade do que eu tô levando como já tá ficando tarde eu vou finalizar esse vídeo por aqui eu ainda tenho que separar a parte de eletrônicos né? Eu quero levar minha câmera com carregador HD externo pra poder gravar vídeos lá também e editar os vídeos e continuar publicando aqui no canal e além disso vou separar também alguns snacks e coisinhas pra levar pra comer na viagem no caminho então ainda tem muito trabalho pra fazer espero que vocês tenham gostado desse vídeo também beijocas e até o próximo e aí e aí e aí e aí e aí e aí